Neto, olha só, agora a gente vai direto lá pra nossa vizinha, a cidade de Saltinho, conferir a ação da Polícia Militar. Pois é, pois é, uma ação aí que conseguiu recuperar produtos, um valor alto, viu gente? Era um furto em andamento, a ação foi rápida, através do monitoramento, e a equipe conseguiu aí recuperar. Vamos ver então a ação da Polícia Militar da cidade de Saltinho, vai lá. Então essa ocorrência que eu passei agora, de um furto ocorrido, data anterior, o indivíduo levou mais de 20 mil reais em produtos aí. A gente conseguiu trabalhar as filmagens, abordou ele hoje na cidade, trouxe ele pra delegacia, fez a veriguação, e grande parte dos produtos aí que foram furtados foram recuperados. Tá aí, parabéns, parabéns à Polícia Militar, o que é de produto aí, gente? Tudo isso havia sido furto qualificado, né? O sujeito aí, né, ó, o sujeito tá indo nesse momento furtar, a câmera filmou tudo, e a equipe conseguiu recuperar aí, fez a, é, é, recuperar, conseguiu recuperar tudo. Parabéns aí, parabéns aí à Polícia Militar de Saltinho.